Eu não preciso fazer mídia para me vangloriar, esse vídeo é para o meu pai, meu pai conhece a sua empresa, ele não é motorista, mas a gente conhece, porque aqui em Manaus é uma empresa forte, a gente conhece a Bertolini, pai, eu estou aqui com o dono da Bertolini, o cara que construiu, começou de uma Kombi, é verdade, só para mim, eu não vou postar, isso é só para o meu pai ver, caminhão velho, caminhão ao Z11, 66, cheguei aqui em 73. Em qual cidade? De onde o senhor é e de onde começou? Vento Gonçalves, onde tem a Maria Fumaça, eu já estive lá em 2016. Eu vim de lá com uma carga de imóveis, cheguei aqui, o pessoal agradeceu muito, eu tinha trazido uma carga de imóveis para cá, que chegava a ter um planificado, e aí me incentivado, comecei uma empresa. Olha pai, empresa que tem mais de 5, já passando de 5 mil funcionários, que só cresce, poder, o legal do meu trabalho é esse, é poder estar perto de pessoas que movimentam o país, quantas pessoas têm a sua vida digna, por ter um trabalho bom, um trabalho que eles gostam de fazer, têm a sua renda e somam uma economia, tanto da sua família, quanto da nação, da nossa nação. E eu estou só aqui com o cara que construiu a empresa, essa empresa é forte hoje, atende o Brasil inteiro, e ele é aqui com a companheira dele, Vivinha da Silva, qual o seu nome? Dona Martinha, Dona Marta, chamada de Dona Martinha, isso aqui é um vídeo histórico, em outro momento eu vou postar, mas é um vídeo histórico, eu estive em Gramado em 2016, eu conheci o fundador da Tramontina, que simpatia, sim, estava ele e dois netos dele já de mais idade, esperando aí seus 40 anos, eu perdi as fotos, até hoje eu não me perdoo, por quê? Porque é uma história, daqui a 50 anos esse vídeo aqui vai ter muito valor, é a história das pessoas que construíram o nosso Brasil através do trabalho honesto, não é isso? Eu estou fazendo um vídeo histórico, pode cumprimentar ele, eu estou fazendo um vídeo histórico aqui, com pessoas que somaram muito na vida das pessoas que são funcionários dessa empresa, conceituados dessa empresa, né, e que releia a felicidade de todo mundo, participando num evento, né, onde estão sendo trocadas ideias de conquistas e projeções futuras, essa empresa que só cresce. Meu querido, muito obrigado, o Sul contempla o Norte, e muito feliz por te conhecer assim, de uma forma tão humilde, tão educada. Obrigado. Sucesso.